Abri a porta da minha casa Para receber aquela brisa maravilhosa Mas de longe eu avistei o de trás de um vitrô Aquelas cenas de amor Mas de longe eu avistei o de trás de um vitrô Aquelas cenas de amor Mas eles perceberam Que eu estava vendo Pegar a toalha vermelha E tampar o aquele vitrô Toalha vermelha Marcas de amor Tampar a minha visão E acabou com a fantasia Com as cenas de amor Toalha vermelha Marcas de amor Tampar a minha visão E acabou com a fantasia Com as cenas de amor Abri a porta da minha casa Para receber aquela brisa maravilhosa Mas de longe eu avistei o de trás de um vitrô Aquelas cenas de amor Mas de longe eu avistei o de trás de um vitrô Aquelas cenas de amor Mas de longe eu avistei o de trás de um vitrô Mas de longe eu avistei o de trás de um vitrô Toalha vermelha Toalha vermelha Marcas de amor Tampar a minha visão E acabou com a fantasia Com as cenas de amor Toalha vermelha Marcas de amor Tampar a minha visão E acabou com a fantasia Com as cenas de amor